Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou Eduardo, ele é meu presidente Sou Eduardo, agora sim Eu tô com ele, quero o melhor pra mim Eu sou Ducano, já tomei a decisão Eu sou Brasil de cabeça e coração Sou Eduardo, agora sim Eu tô com ele, quero o melhor pra mim Eu sou Ducano, já tomei a decisão Eu sou Brasil de cabeça e coração 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 Obrigado.